Tem muita gente que diz que não leva desaforo pra casa, mas se você já parou pra pensar qual é o real significado dessa palavra, de onde veio e quais são os seus sinônimos? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre isso aqui no Aprendi e eu já te agradeço por estar aqui comigo. Te peço pra clicar no joinha e se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque isso é muito importante pra gente. O desaforo é um ato ou uma fala desrespeitosa. É um insulto, uma fala escandalosa, uma fala atrevida, ousada, com pouca vergonha ou até mesmo com descaso. Alguém desaforado é alguém afrontoso, que age e coloca as suas falas sempre de um modo muito agressivo, provocando, rebaixando, tratando o outro com estupidez. O desaforado ou desaforada está sempre aí com uma boa resposta na ponta da língua. É alguém que está sempre na defensiva e sempre responde você de uma maneira irônica, grosseira, arrogante, mesmo que não tenha motivo para tal comportamento. As pessoas desaforadas geralmente são taxadas como mal amadas ou amarguradas, justamente por estarem sempre agindo dessa forma bem ríspida, que é um horror. São pessoas que dificilmente aceitam perder uma discussão ou uma briga, tá? Não gostam de ouvir críticas e querem sempre que os seus desejos e opiniões sejam satisfeitos e aceitos prontamente, sem qualquer questionamento. Tem muita gente que não leva o desaforo pra casa. E o que seria isso? É simplesmente responder o desaforo do outro, tá? Muitas vezes agindo aí da mesma forma, devolvendo esse insulto de maneira desrespeitosa, né? Devolvendo aí na mesma moeda. E as palavras sinônimas de desaforo incluem audácia, insolência, ousadia, estupidez, grosseria, descompostura, insulto, ofensa, injúria, afronta, calúnia, entre outras. Quanto à origem da palavra desaforo, ela vem aí do verbo desaforar. No meio jurídico, esse verbo significa desobrigar alguém de pagar dívida ou pensão. Já a palavra desaforamento significa o ato de transferência de um processo de um fórum para outro. E você? Será que você é uma pessoa desaforada ou é uma pessoa mais calma, mais pacífica e mais tolerante? Você é daquelas que pensa antes de falar, com cuidado aí pra não magoar ou humilhar o outro, ou você sai falando sem pensar? É muito importante a gente refletir sobre isso. Bom, eu vou ficando por aqui. Para conferir mais vídeos como esse, é só clicar nos links que estão aqui na descrição, tá bom? Um abraço, eu te aguardo aqui nos próximos vídeos e tchau, tchau! E aí